Influência na cultura pop latino-americana A série teve grande popularidade na América Latina, onde é lembrada com carinho até hoje traduções do nome da série. Em alguns países, o nome ALF foi traduzido para outros idiomas. Por exemplo, na Espanha, a série era conhecida como Alf, é o extraterrestre influência na moda. O estilo do macacão listrado de ALF tornou-se icônico e inspirou moda e fantasias de aloe em origem do nome ALF. O nome ALF foi escolhido por Pau Fusco como uma abreviação fácil e memorável para Liam Leaf e forma adaptações em livros. Foram lançados livros baseados na série, expandindo as aventuras de ALF em Meumaki e na Terra Fandom Online. A série continua a ter uma forte presença online, com fóruns e comunidades de fãs discutindo episódios e compartilhando memórias e influência na linguagem popular. Termos e frases associados à ALF, como You, Willy, entraram na linguagem popular de alguns países tema de episódio musical. Houve um episódio.